Beleza, então vamos iniciar a aula. Nossa primeira coisa que nós vamos fazer é como construir um problema de otimização. Então, antes de aprender a resolver, a gente tem que formular. Como a gente está lidando aqui com normalmente com a área de estruturas então vamos pegar e tentar fazer essa construção do problema de otimização por um problema estrutural. Então a ideia é a seguinte, vamos pegar e usar essa viga em balanço como se fosse nosso problema exemplo. Então a viga de balanço ela está aqui engastada na esquerda a extremidade da direita está livre com uma carga aqui aplicada. Ela tem um comprimento L as propriedades do material são transversal vão ser o E e o I e a seção transversal vai ser retangular com base B e altura A. Então a gente considera o seguinte que tanto o comprimento quanto o material já foram escolhidos vieram do projeto arquitetônico já foi escolhido para o engenheiro material. O modelo mecânico da viga a gente decidiu aí que a teoria de viga de óleo e de Bernoulli é suficiente para analisar as respostas dela. E o carregamento e o critério de falha vem de um de uma norma qualquer que conheci. Então nesse estágio aqui que a gente vai começar o nosso o nosso projeto ou montar o nosso programa de utilização. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer e tentar responder é qual a característica dessa estrutura que eu quero melhorar? Então exemplos seriam ah eu quero minimizar custo minimizar o volume como é que eu monto esse custo quero minimizar um deslocamento máximo esse tipo de coisa que a gente vai ter que escolher então seria a nossa performance da estrutura o que que vai medir ela? Essa performance da estrutura vai ser definida por uma funçãozinha F então vamos dizer aqui que a gente escolha como nossa medida de performance o custo inicial do material que a estrutura é feita. então para simplificar como é que a gente podia escrever esse custo aqui? Podia ser o volume da estrutura vezes um custo por unidade de volume então basicamente seria o que? O volume da estrutura seria L vezes B vezes A então ficaria lá base altura vezes o comprimento o volume da estrutura vezes um custo do volume vamos começar do mais simples possível seria a nossa funçãozinha que vai nos dar a nossa métrica de desempenho então nesse caso desse tipo de problema eu vou querer minimizar esse custo ou seja eu vou minimizar essa função F então tem a minha funçãozinha F que vai depender de P e A L e o custo por unidade de volume beleza? então a primeira coisa que nós vamos escolher é a métrica ou o que vai definir a performance da nossa estrutura os problemas que nós vamos resolver aqui na disciplina a gente vai escolher somente uma métrica ou seja essa funçãozinha F ela vai mapear um vetor em N dimensões num número real seria eu vou mapear N características da minha estrutura no dinheiro que eu vou gastar aqui pra construí-la existem outros tipos de problema onde a minha performance tem mais de uma medida o que leva pra uma o que é chamado otimização multi-objetivo na otimização multi-objetivo a gente vai ter um F vai ser uma função vetorial porque ela vai mapear N características da estrutura em N OBJ objetivos beleza? então aqui no nosso caso aqui um exemplo possível seria eu tenho duas métricas que eu quero tanto minimizar o custo da estrutura quanto minimizar o deslocamento máximo então notem que a nossa função agora fica o SF ela vai depender tanto do F1 quanto do F2 esse tipo de problema multi-objetivo a gente não vai lidar aqui mas fica aí um campo inteiro dentro da área de otimização que é estudar desenvolver algoritmos pra resolver essa classe de problemas então voltando pro nosso probleminha que nós tínhamos a gente quer minimizar então a função F uma função que mapeia o RNR ou seja eu tenho só uma métrica que eu quero otimizar a segunda pergunta que a gente tem que responder é quais são os parâmetros da estrutura que eu consigo modificar ou seja quais são as variáveis dentro dessa minha função F que eu consigo mexer de modo a minimizar o valor dela como eu comentei lá no comecinho o L veio da arquitetura eu não posso encurtar a minha estrutura o custo do material vem do mercado eu também não consigo diminui-lo ou seja pra esse nosso probleminha bem simples as variáveis que a gente vai conseguir alterar os parâmetros da estrutura que a gente vai conseguir alterar de forma a melhorar a performance dela ou seja no nosso caso melhorar minimizar o custo vai ser a base da viga B e a altura A beleza esses caras aqui os parâmetros da estrutura que eu consigo modificar pra minimizar o custo a gente vai agrupar eles num vetor X então esse vetor X vai ser composto então pelas variáveis de projeto da estrutura que eu chamo de B e A então essas design variables que são as variáveis de projeto vão ser a segunda coisa que a gente vai ter que definir no nosso problema primeiro definimos a medida de performance e a função objetivo F e a segunda coisa vamos definir as variáveis de projeto ou seja aquilo que eu posso modificar na minha função F de forma a minimizá-la beleza então as duas coisas que a gente viu que a gente tem que definir até agora vai ser a função F e o vetor X função objetivo e variáveis de projeto tipos de variáveis de projeto antes da gente continuar basicamente a gente tem dois tipos de variáveis de projeto o primeiro são variáveis de projeto contínuas ou seja eu posso definir lá que a minha base e a minha altura possam variar continuamente num intervalo qualquer por exemplo lá de 10 centímetros até sei lá 60 centímetros então qualquer valor nesse intervalo vocês podem assumir então seja 10, 0,10234 0,22222 qualquer valor nesse intervalo é admissível ou seja a gente diz que a variável é contínua pertence aqui o espaço R sendo N o número de variáveis de projeto que a gente tem então no nosso caso aqui da nossa figuinha o N é igual a 2 para a otimização matemática ela consegue lidar bem legal com variáveis contínuas como a gente vai ver rapidamente na segunda parte da aula de hoje e na aula que vem já o segundo tipo de variáveis que são variáveis discretas a otimização matemática já se perde bastante o que são variáveis discretas é quando eu defino que as minhas variáveis de projeto possam assumir somente determinados valores num conjunto discreto por exemplo se a minha variável A é discreta eu posso definir que ela só pode assumir valores que estão dentro do meu conjunto ômega A ou seja ela só pode ser 10, 20, 30, 40 ou 50 centímetros ela não pode assumir nenhum outro valor da mesma forma B se eu definir como uma discreta ela vai ter que pertencer esse conjunto discreto ômega B ou seja no nosso exemplo aqui ela só vai poder assumir os valores de 10, 12,5 15, 17,5 e 20 nesse tipo de problema os algoritmos matemáticos eles não vão conseguir lidar bem então uma grande vantagem que a gente vai ver é que se o problema tem variáveis discretas é uma boa chance de que a aplicação de algoritmos heurísticos seja vantajosa beleza e o que eu comentei no começo da aula quanto mais próximo da prática de engenharia é o problema normalmente mais aplicável vão ser os algoritmos heurísticos porque num problema de engenharia prático dificilmente você vai conseguir lidar com dimensões contínuas você vai ter que ter uma limita aqui as suas dimensões valores discretas para depois você poder construir não adianta lá você chegar para mandar construir uma estrutura lá com 12,57 8,8 centímetros vai ter que ser lá 12,5 vai ter que ser 15 você vai começar a notar que quanto mais perde da prática mais necessária vai ser a aplicação dos algoritmos heurísticos e a terceira parte de um problema de otimização vai ser a seguinte se eu mantiver o meu problema de otimização que nem eu tinha aqui eu quero minimizar minha função f modificando as minhas variáveis de projeto b e a nesse caso aqui o que a gente pode fazer podemos pegar e colocar b e a igual a 0 eu tenho custo 0 não gasto dinheiro nenhum só que eu também não tenho estrutura ou melhor ainda eu coloco a positivo b negativo eu tenho aqui um f negativo ou seja a estrutura me gera dinheiro então não tem como a gente fazer isso também então para o problema fazer sentido real nesse caso aqui da estrutura a gente tem que incluir as regras que a estrutura tem que obedecer essas regras que a estrutura tem que obedecer vão ser que a gente vai chamar de restrições do nosso problema de otimização tá então uma restrição básica que a gente vai ter para a nossa estrutura é que ela não falhe que dada as dimensões e aplicação do carregamento a estrutura suporte esse carregamento e não falhe então um critério de projeto de falha bem simples seria o que? fazer com que a tensão atuante na estrutura seja menor do que a tensão admissível que o material aguenta um critério de projeto bem simples que vocês viram na qualquer curso de graduação então o critério de projeto que vai vir das normas lá por exemplo no caso bem prático vai formar aqui as restrições do nosso problema de otimização então no nosso caso aí a gente teria dois tipos de restrições serão as restrições de desigualdade ou seja bem desse tipo que a gente viu aqui a gente quer forçar a tensão atuante ser menor do que a tensão admissível ou seja aquela que o material suporta as restrições de desigualdade a gente vai usar uma notação padrão vamos sempre chamar elas de G as funções G então aqui a gente só tem uma mas se tivesse mais seria G1 G2 G3 e a gente sempre vai escrever elas nesse formato sempre alguma coisa menor ou igual a zero por que a gente vai fazer assim para tanto na solução analítica dos problemas quanto na solução via via programação e no método de otimização elas têm sempre o mesmo padrão para a gente não ter que modificar o nosso método de acordo com cada problema então a gente modifica o problema a gente faz o problema na notação básica para utilizar facilmente qualquer método implementado a restrição de desigualdade que a gente tinha aqui ele descreve ela nesse formato então sigma a tensão atuante menos tensão admissível tem que ser sempre um valor negativo ou seja para isso aqui sempre ser um valor negativo a tensão atuante tem que ser sempre menor que a admissível o segundo tipo de restrições que a gente tem são as restrições de igualdade então um exemplo de restrição de igualdade aqui poderia ser por exemplo forçar a altura da nossa vinga ser sempre igual a 4 vezes a base então as restrições de igualdade a gente sempre escreve como H e também no formato de alguma coisa igual a 0 igualdade fica alguma coisa igual a 0 desigualdade alguma coisa menor ou igual a 0 então colocando agora as restrições do nosso problema a gente não vai ter mais aquela inconveniência que a gente tinha lá da estrutura não existir com A e B igual a 0 nem com valores negativos que nos rendam dinheiro seria bom mas não tem como fazer então com essa com essa com essa escolha agora a gente tem um problema real de otimização uma coisa que a gente vai utilizar principalmente quando for utilizar algoritmos de otimização é normalizar essas restrições então o que que é normalizar é tentar fazê-las variarem entre 0 e 1 então por que a gente vai fazer isso no caso dos algoritmos de otimização que ela faz assim a violação ou o cumprimento de uma restrição ser um valor uniforme não vai depender da ordem de grandeza das quantidades envolvidas isso nos faz evitar instabilidade numérica e depois fica um pouco mais fácil de escolher um negócio que não vai vir mais pra frente que vai ser uns parâmetros de penalização então por exemplo para a nossa restrição de desigualdade que nós tínhamos a gente normaliza ela dessa forma a gente divide a tensão atuante pela admissível menos 1 menor ou igual a 0 então a relação entre a tensão atuante e a admissível para a restrição ser satisfeita vai ter que sempre ser um valor menor do que 1 e a mesma coisa aqui para a igualdade isso aqui é útil por exemplo se eu tivesse restrições de deslocamento também o deslocamento que ocorre medido pelo deslocamento admissível menos 1 menor ou igual a 0 vou chamar isso aqui de G1 a decima seria nosso suposto G2 note que se eu tivesse aqui deslocamentos escritos dessa forma teria duas restrições de deslocamento e tensão tensão são valores vezes a sexta deslocamento normalmente são bem menores mais que unidade então para o computador lidar com valores lá vezes 10 a sexta ele lidar com valores 10 a menos 1 menos 2 fica bem complicado para ele então uniformizando a gente vai ter aqui valores sempre variando entre 0 e 1 e entre 0 e 1 então fica a mesma ordem de grandeza para todo mundo então vamos tentar construir a função de restrição desse nosso problema para a gente escrever lá o problema na ultimação como ele iria ficar então para essa nossa estrutura o que a gente teria como a nossa restrição aqui de tensão tensão atuante dividido pela admissível a tensão atuante deveria do que? essa estrutura estaria aqui em flexão simples ou seja a forma da flexão sendo dada aqui no quadro depende do momento atuante DC que é a distância da linha neutra para onde eu quero calcular a tensão e do momento de inércia da seção transversal então o momento atuante seria o momento máximo que a gente tem na nossa seção se a gente desenhar o diagrama de momento fletor dessa estrutura vai aqui de 0 até o valor máximo do engaste então o valor do momento máximo do engaste vai ser Q vezes 0 nesse cara o momento máximo atuante seria o Q vezes L o C é a distância da linha neutra até o ponto onde eu quero calcular a tensão então o C seria o que? a linha neutra passa bem no centro da viga eu vou querer calcular a tensão no ponto onde ele é máximo ou seja numa das extremidades então o nosso C ali é igual a ficou meio garranchado é igual a A sobre 2 e por último o momento de inércia da seção transversal é base vezes altura ao cubo divididos por 12 então substituindo um desses caras todos aqui na equação simplificando um pouco a gente tem aqui a expressão para a tensão atuante a gente vê que na tensão atuante ela depende dos parâmetros que são fixos na estrutura ou seja o Q que é a carga aplicada em L e o comprimento mas também dependem aqui das nossas variáveis de projeto a base e a altura da seção transversal da viga então escrevendo no formato aqui que a gente tinha as inequações a gente obtém aqui a nossa função g de restrição para o nosso primeiro problema beleza e da igualdade da mesma forma a gente tem ela direto aqui escrita beleza então escrita aí a a função as funções de restrição a gente consegue então escrever o nosso problema de otimização antes da gente escrever ele bonitinho a gente vai ter a notação geral aqui das restrições então as restrições como eu disse a gente sempre vai escrever elas como funções menores ou equais a zero aqui a gente vai definir elas variam o número de restrições de desigualdade vai ser esse nosso parâmetro n e a gente pode escrever em formato vetorial nota que esse gzinho aqui está itálico e esse gzinho aqui está negrito tudo que é negrito significa que é um vetor o zerozinho aqui está normalzinho zerozinho está negrito então seria um vetor de zeros o vetor das restrições g mesma coisa para h cada restrição h i tem que ser igual a zero vou ter p restrições de igualdade ou posso compactar a notação escrevendo tudo em formato vetorial o vetor h das restrições igual ao vetor nulo de zero beleza um último conceito aqui que é legal de passar para vocês é o seguinte é o tal do conjunto s esse conjunto s a gente vai chamar de conjunto admissível é o conjunto de pontos x das variáveis de projeto que obedecem todas as restrições do problema ou seja o nosso conjunto s o que que é todas as variáveis de projeto todos os vetores x que obedecem todas as restrições de igualdade de desenvolvimento beleza essa é a nossa noção de conjunto espaço admissível então a notação geral de um problema de otimização vocês vão encontrar em livros artigos etc com um jeito um outro ou algum outro jeito mas os dois mais comuns são esses dois aqui vai escrever o problema de otimização dessas duas formas a primeira é eu quero encontrar um vetor x estrela ou seja esse x estrela é meu ponto ótimo pertencente ao meu conjunto rn lá que minimiza minha função f e está sujeito às restrições de desigualdade e de igualdade na prática aqui a gente também vai colocar esses caras aqui embaixo que seriam as restrições direto na dimensão das variáveis de projeto esses caras aqui são chamados de restrições de caixa então o vetor x tem que ter valores mínimos e valores máximos alguém pode me perguntar mas professor isso aqui também não são restrições de desigualdade são na prática normalmente o pessoal separa essas restrições de caixa aqui no lado escreve separado as restrições de desigualdade porque elas são normalmente elas são lidadas de forma diferente nos algoritmos do que as restrições como funções aqui e a segunda opção para você escrever um problema de otimização é eu quero encontrar o vetor aqui x estrela que é a solução do meu problema de otimização ou seja o x estrela é o argumento mínimo da minha função f de x quando x pertence ao espaço admissível e aqui embaixo define o espaço admissível beleza então se for ler o artigo o cara vai escrever o problema de otimização ou nessa formato 1 ou no formato 2 aqui e finalmente a gente consegue escrever o nosso problema de otimização da viga em balanço então o que a gente tem aí utilizando a nossa nossa opção 1 ali da escrita de problema de otimização com a nossa viga em balanço a gente quer encontrar o vetor x estrela ou seja o valor de b e de a pertencente ao r2 que minimiza o custo da minha estrutura sujeito a restrições a restrição de tensão e a restrição de igualdade e eventualmente aqui a restrição de caixa ou seja restrições das dimensões das minhas variáveis de projeto beleza então essa é a ideia de transformar um problema físico num conjunto de funções que vai nos representar aí um problema de otimização então revisando o que a gente precisa para um problema de otimização a gente precisa definir a função objetivo ou seja característica performance da estrutura que a gente quer melhorar primeiro passo segundo passo definir as variáveis de projeto ou seja aquelas parâmetros da minha função objetivo que eu consigo modificar ou que eu queira modificar durante o processo de otimização definir função objetivo definir as variáveis de projeto e por último definir as restrições então são os três os três itens básicos aí de um problema de otimização sempre que a gente constrói um problema de otimização é legal a gente olhar para ele e se perguntar eu consigo simplificar esse problema ou seja consigo diminuir o número de variáveis consigo diminuir o número de restrições etc quanto mais variáveis a gente tiver em x mais restrições eu tiver aqui mais difícil fica resolver o problema então para esse nosso probleminha simples uma forma de simplificar ele ainda mais seria o que? notem o nosso problema é a restrição de tensão depende somente da flexão e para a flexão é sempre melhor eu aumentar a altura da viga do que aumentar a base dela se a gente olhar para a nossa expressão aqui você vê que se eu aumentar a altura eu diminuo o valor da minha restrição quadraticamente a base linearmente então a gente sempre vai querer a viga mais alta possível que a nossa e com uma base mínima por outro lado a gente ainda tem essa restrição aqui de igualdade ou seja a gente sabe que a tem que ser igual a 4 vezes b então a gente pode usar essa informação para reduzir o número de variáveis e reduzir o número de restrições então o nosso problema se a gente escrever lá a base como a sobre 4 o que eu vou fazer agora eu só vou ter o a altura da viga como como variável de projeto vou substituir o b por a sobre 4 na função objetivo e a mesma coisa aqui na restrição então para esse problema aqui está bem mais simples eu tenho só uma variável de projeto tenho só uma restrição de desigualdade então sempre que a gente conseguir fazer esse tipo de coisa vale a pena para não dificultar o algoritmo de otimização ou se for resolver a mão ter um monte de equações a menos para derivar e montar a solução do problema então primeiro primeira tarefa que eu vou sugerir para vocês para a gente ver se apresentarem na aula que vem é que cada um de vocês construiu um problema de otimização então escolha um tema que vocês tenham interesse pode ser de estrutura pode ser de qualquer coisa então o legal é vocês pegarem um problema real e explicarem ah eu quero montar isso aqui mas para isso vocês vão montar vão mostrar assim como vocês vão escolher a função objetivo como vão escolher as variáveis do projeto e como vão escolher as restrições caso elas existam beleza a ideia aqui para a próxima aula cada um traga 3 ou 4 slides um troço bem simplificado até 5 minutos mas que mostrem diferentes problemas de otimização só para fixar se vocês conseguirem entender o processo de construção do problema de otimização e as partes envolvidas que começa na aula que vem começa cada um apresentando o probleminha de escolha então o tema fica livre até se não for de estruturas melhor porque daí fica mais a gente vai ver umas coisas diferentes na frente mas fica na livre escolha então aqui a gente vai encerrar a primeira parte da aula então fica aí aberto para perguntas dúvidas comentário que vocês tenham fiquem à vontade para fazer professor a linguagem que a gente vai utilizar será MATLAB a principal nossos nossos trabalhos aqui serão desenvolvidos mais nesse tipo se tiver algum algoritmo que o senhor tiver para passar para a gente será MATLAB isso a matéria que eu vou passando para vocês vai ser tudo em MATLAB vai ser disciplina se alguém quiser utilizar outra linguagem também fica fica aberto normalmente fica mais fácil que os códigos vão também ajeitar mas a princípio é MATLAB não, não faz tudo em português os slides são em inglês aí que a gente tinha um aluno estrangeiro no ano passado eu acabei fazendo essa disciplina com os slides em inglês mas fiquem passam tudo em português boa tarde professor Rafael eu fiquei só um pouquinho na dúvida não sei se o senhor vai entrar em mais detalhes no decorrer da disciplina mas aquela questão dos heurísticos serem melhores quando são variáveis discretas do que os outros tipos de otimização você vai entrar em mais detalhes ou por que seria assim porque eu pensava tem algum ponto crucial assim que ele fica melhor aplicado digamos assim do que os outros a gente já vai ter uma boa noção acho que agora na segunda parte da aula que os algoritmos é pode chamar de algoritmos matemáticos assim eles tem dependendo da noção de gradiente ou seja a derivada da função objetiva em relação às áreas do projeto daí quando você tem variáveis discretas você perde essa noção de gradiente você meio que não consegue usar eles de primeiro você vai ter que bolar outra estratégia para conseguir resolvê-los daí a vantagem dos heurísticos que eles vão ter que eles não dependem dessa informação de gradiente quer ver mais em detalhe o que é ou seja eles conseguem lidar tranquilamente com as variáveis discretas mas vamos ver em detalhe isso aí na sequência professor pode falar então os problemas mais complexos dos métodos heurísticos eles envolvem mais variáveis discretas do que as contínuas isso normalmente às vezes dá uma mistura dos dois algumas variáveis são contínuas outras são discretas que normalmente é o tipo de problema assim que vai vai ser mais difícil resolver com matemática tem formas assim até já tentei implementar já rodei mas chega no final assim não vale a pena pelo menos das experiências que eu tive utilizar algoritmo matemático para resolver o problema discreto terem curiosidade mas para frente eu consigo mostrar para vocês você pega um problema discreto transforma em contínuo resolve o contínuo e a solução do contínuo se recupera do discreto mas aí no final dá tanto serviço que não vale a pena tem uns parâmetros lá que você tem que setar para fazer essa conversão que ficam tão não intuitivos que você perderia a vantagem de fazer isso ok obrigado nada deixa eu passar aqui então para a segunda parte professor pode falar só uma ligação que eu fiz agora com a disciplina de confiabilidade que eu já fiz com o professor o Ellison é o que a gente faz lá para descobrir o ponto de projeto né isso a solução do problema é só porque me lembrou essa anotação assim eu me lembro de ter visto lá é na na lá no solucional form lá né isso isso aí a tua função objetivo lá no espaço de as variáveis normalizadas a tua função objetivo o que que era era a norma de U e a tua restrição era a função era a equação do estado do limite ser igual a zero isso esse problema da otimização que você resolveu lá para ter lá a confiabilidade da estrutura certo obrigado nada alguém mais fez confiabilidade já eu trabalhei perdão eu fiz com eu sou aqui da UFPB né eu fiz com o professor Tauri fiz com o professor Beck além são carros também mas online semestre passado até na aula que vem a gente vai ver a otimização com restrições utilizando o método matemático só um overview assim rápido é um exemplo que tem vou mostrar vai ser um exemplo bem desse problema quem já viu vai ficar mais intuitivo para associar a solução da analítica com o método matemático então vamos lá então feito isso o que a gente vai fazer aqui agora na segunda parte da aula de hoje e na primeira parte da aula de semana que vem é dar uma introdução otimização com métodos matemáticos só para vocês terem ideia assim do serviço que dá a resolver então a gente não vai entrar em muitos detalhes tem uma disciplina só para isso mas ela precisa ter um feeling do que a gente tem que obedecer para conseguir utilizá-los na prática para utilizá-los no programa que a gente tem interesse então aqui vou passar para vocês uma teoria da otimização sem restrições é o que a gente vai ver agora na segunda parte é derivar as condições da otimidade ou seja eu tenho que procurar essas condições para encontrar o ponto ótimo e depois vamos ver uma apresentação breve para ter overview para métodos numéricos para otimização vamos pegar um algoritmozinho lá em MATLAB pronto para utilizar então vou dar um primeiro contato no MATLAB para dar uma ideia do que a otimização matemática existe só para vocês para a gente ter essa essa noção mais recal assim de aonde a gente consegue utilizar o método jurístico ou seja onde esses caras falham porque na otimização matemática se a gente conseguir as condições para utilizá-la ela sempre vai ser muito mais eficiente do que o método jurístico a brincadeira assim que eu faço é o método matemático é como se fosse um sniper o cara está com um rifle lá ele vai dar um tiro certeiro se tiver um tanque vindo para cima dele ele vai ter que usar uma bazuca então seria mais ou menos a diferença entre os dois a força bruta e a precisão a delicadeza então notem aqui a gente vai lidar primeiro com otimização sem restrições normalmente os algoritmos e professor pode falar desculpa interromper não aproveitando essa analogia da bazuca e do snive porque eu por exemplo eu preciso usar agora faz um tempo justamente tem que usar um algoritmo para em algum momento lá da minha tese para otimizar e aí o professor Torino até recomendou que fosse usado justamente baseado em gradiente por causa disso que a vantagem do heurístico às vezes de forçar tanto às vezes pode ser que ele falou não sei se é o caso de ter um resultado por exemplo que a física fica um pouco a desejar já que ele vai forçar até encontrar tem alguma resistência assim ainda não do pessoal quando vai avaliar esses heurísticos com relação a esse ponto dele forçar tanto e aí em alguns casos perder até o sentido físico por exemplo ou não ou já está tranquilo não sei acho que depende do problema assim se quiser mostrar a cara do problema logo que vem fica legal para ter uma ideia assim para dar um espetáculo melhor mas a princípio é para resolver essa divisão que a gente vai fazer aqui da apresentação da aula de hoje para o que vem vai ser um começar com métodos para problemas sem restrições e depois com restrições a mesma coisa a gente vai fazer para momentos heurísticos primeiro resolver todo mundo todos os problemas sem restrições que são mais fáceis depois passando problemas com restrições que ficam mais mais marrentos a princípio você pode olhar assim vocês podem olhar e pensar pô mas problema sem restrição será que tem alguma aplicação prática então aqui vou dar alguns exemplos de problemas que a gente trabalhou que são sem restrições e tem aí a sua funcionalidade o primeiro deles foi um um problema que a gente lidou de identificação de dano estrutural então aqui a ideia era a seguinte a gente teria uma viguinha aqui por exemplo em balanço a gente tem um modelo de elementos finitos aqui são 25 elementos cada elementozinho vai ter sua rigidez vai ter o casinho lá de cada elemento o que foi feito nesse problema foram medidos as frequências naturais da estrutura e foi forçado aqui uma diminuição redução de rigidez no elemento 20 ou seja haveria aqui um dano na estrutura bem nesse elemento ou seja na posição do elemento 20 e uma redução de 20% na rigidez então mediu-se lá a frequência natural vamos dizer a primeira segunda frequência naturais da estrutura experimentais e o que foi feito você pegou e fez a diferença entre o valor numérico e o valor experimental dessas frequências com esses valores a diferença entre os valores numéricos e experimentais o que a gente pode fazer pode criar uma função objetivo se eu elevar ao quadrado aqui eu tenho aqui a diferença vou até fazer enorme esse troço aqui entre o valor da frequência natural experimental e numérica beleza como é que foi bolado para a otimização a gente queria encontrar a rigidez de cada elemento os casinhos lá de 1 até 25 que minimizasse essa função então a diferença entre a resposta numérica experimental que é a função objetivo e as variáveis de projeto a rigidez de cada elemento então o que eu quero fazer eu quero fazer a frequência natural numérica bater com o experimental o que eu quero fazer isso se eu fizer elas baterem eu vou encontrar onde está meu dano na estrutura e a intensidade dele então notem que a gente tem uma função objetivo quero minimizar esse F depende de todas as rigidezes é igual essa diferença e as variáveis de projeto são as rigidezes então com essa com essa formulação tem um problema de otimização sem restrições tem um cunho prático legalzinho que é encontrar dano em estruturas outro problema que a gente lidou aqui foi a calibração de sistemas de engenharia então aqui a ideia aqui estava dentro de um contexto um troço que a gente trabalha que chama pesagem em movimento em pontos a gente tem uma ponte lá construída a gente instala uns strain gauge embaixo da ponte vamos passar caminhões com peso conhecido e a gente vai calibrar o modelo da ponte com base nesses caminhões conhecidos passar o caminhão conhecido lá em cima da estrutura ele vai também a mesma coisa diminuir a distância entre a resposta numérica experimental vai calibrar o modelo da ponte uma segunda aplicação de otimização sem restrições e aqui também um troço que chama projeto ótimo de experimentos que seria como setar o meu experimento de forma a maximizar o ganho de informação que a gente tem sobre os parâmetros que a gente quer estimar então aqui no caso era uma placa de material composto onde ele era formado por duas lâminas e eu queria identificar a orientação da lâmina desse material composto aqui era um ensaio de impedância ou seja eu coloco transdutores aqui aplico correntes de acordo com o caminho que essa corrente faz aqui dentro do material eu consigo inferir a orientação do ângulo do mando iluminado então não vou entrar em mais detalhes aqui tem mais coisa no meio mas também recaiu no problema de otimização sem restrições então vamos fixando a nossa anotação aqui escalares a gente sempre vai chamar de letras minúsculas em itálico vetores vão chamar de letra minúscula em negrito matrizes vão chamar de letra maiúscula em negrito e conjuntos vão chamar de letra maiúscula em itálico se eu escrever por extenso vetores eu vou escrever o x com um tracinho embaixo para significar vetor matrizes vou escrever com dois riscos embaixo para significar matriz só para fixar a anotação que a gente vai utilizar até o final do trimestre então recapitulando aqui a gente tem a nossa formulação geral do plano de otimização temos que encontrar o nosso ponto x estrela ou seja o ponto ativo do problema minimiza a nossa função f sujeito as p restrições de igualdade as m restrições de desigualdade e as restrições de caixa do problema um problema sem restrições que a gente vai ver aí nesse conjunto de slides ele se reduz a isso a gente tem que encontrar o vetor x estrela que minimiza nossa função f e a gente impõe somente restrições de caixa ou seja do limite das nossas variáveis de projeto o caso mais simples possível que a gente possa ter aí no caso de otimização seria que eu quero minimizar a função f igual a x ao quadrado então a nossa função fx ao quadrado está plotada aqui no nosso nessa figura então logicamente o ponto ótimo ou seja o ponto x que leva o menor valor da nossa função f vai ser x igual a zero qualquer ponto que eu coloque à esquerda ou à direita dele vai sempre crescer até o infinito o valor da função objetiva aliás então intuitivamente que a gente tem um problema sem restrições é isso aqui encontrar o mínimo valor que uma função assume em um dado espaço de projeto a teoria por trás matemática de otimização sem restrições vocês já viram lá de alguma forma no cálculo 1 da graduação a gente tem uma função f que mapeia um conjunto rn em r ou seja ele transforma o valor de x que é tem n dimensões num número qualquer que é o que a gente tem validar aqui o que vocês viram lá em cálculo diferencial integral o ponto de mínimo numa função você tinha que fazer o que? tirar a derivada dessa função em relação a x e colar a zero esse ponto x seria um ponto estacionário aí você verificaria a derivada segunda da tua função nesse ponto se a derivada segunda da função desse ponto fosse positivo esse era um ponto de mínimo se fosse negativo esse era um ponto de máximo se fosse igual a zero era um ponto de inflexão seria o que vocês viram lá em cálculo do começo da graduação aqui como a gente está lidando com n dimensões a gente deixa a noção de derivada e passa a ter a noção de gradiente que eu comentei agora a condição necessária da ultimalidade para um problema de otimização sem restrições é que o ponto x faça a função f ser estacionária ou seja em uma dimensão a função f é estacionária se a derivada primeira dela em relação a x for igual a zero se nós tivermos n dimensões é o gradiente da função f em relação ao vetor x que vai ter que ser igual ao vetor nulo o que que é o gradiente cada termo do gradiente da função então o iésimo termo do gradiente da minha função vai ser o que a derivada parcial de f em relação a xi então o gradiente de uma função é um vetor então a condição necessária da ultimalidade é fazer o gradiente da função ser igual ao vetor nulo seria igual a essa primeira condição que a gente tinha uma dimensão e a condição suficiente da ultimalidade é para uma dimensão é para fazer que a derivada segunda da nossa função fosse positiva até o mínimo da função no caso de n dimensões a gente tem que provar essa relação aqui ou seja ao invés da derivada segunda ser positiva a gente tem que verificar se a matriz reciana da função é positiva definida então a reciana a matriz reciana de uma função é uma matriz n por n e cada termo dela vai ser a derivada da segunda da função em relação a x i e x j se eu tenho uma função f qualquer que eu quero analisar vou ter que construir a matriz reciana dessa função e verificar se ela é positiva definida se ela for positiva definida o ponto é de mínimo se ela for negativa definida o ponto é de máximo se ela for semidefinida aí a gente não tem certeza de nada beleza então essa é só para dar uma passada por cima o que eu quero que vocês lembrem de toda essa parafernalha então primeiro para eu conseguir utilizar a otimização matemática minha função f tem que ser diferenciável ela tem que ser diferenciável para eu calcular o gradiente e ela tem que ser duas vezes diferenciável para eu ter a noção de reciano então para eu conseguir utilizar a otimização matemática a derivada segunda da minha função tem que existir e tem que ser contínua também beleza então a gente começa a gerar exigência matemáticas para a gente conseguir utilizar esse tipo de método então na prática para uma função f qualquer que a gente vai ter vamos pegar e encontrar o mínimo local dessa função que está aqui pela nossa equação 11 então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o gradiente dela ser nulo como uma função em uma dimensão eu vou fazer a derivada primeira dela ser igual a zero então eu tiro a derivada primeira da função igual a ela a zero chego aqui numa equaçãozinha de segunda ordem para resolver se a gente resolver ela a gente tem aqui duas raízes vai testar a derivada segunda da função nessas duas nesses dois pontos para verificar o que está acontecendo então tiramos aqui a derivada segunda da função e vamos testar aqueles dois pontos nela então para o ponto x igual a 1.5 eu tenho um valor positivo ou seja esse ponto vai ser um mínimo local da minha função para o ponto f2 vai ser um valor negativo ou seja vai ser um máximo local da minha função local mínimo e máximo então o primeiro ponto seria esse cara aqui ele seria um mínimo que eu vou chamar de local que eu vou explicar porque e o outro vai ser um máximo local que aquilo é no 0,8 o que é essa noção de mínimo e máximo local notem que se eu crescer a minha função pegar pontos aqui mais a direita desse ponto que eu tenho aqui esse troço deve ir para mais infinito ou seja o máximo global ou seja o máximo em R inteiro do meu problema seria mais infinito assim como o mínimo se eu vier mais para a esquerda esse cara vai descer até menos infinito então o mínimo local seria menos infinito então a gente achou aqui dois pontos que são locais ou seja informação de máximo e mínimo num dado intervalo da minha função ou seja se eu pegar aqui do ponto menos um e meio até o ponto mais dois e meio vão ser mínimos e máximo nesse intervalo beleza seria essa a ideia agora um problema um pouquinho maior só para a gente ver a noção de gradiente e matriz esse ano temos uma função f em R2 porque ela tem x1 e tem x2 então a gente está lidando lá com Rn ou seja o mínimo em R2 agora para achar o mínimo e máximo para esse problema primeiro eu vou ter que achar os pontos estacionários ou seja pontos que fazem o gradiente da minha função ser igual ao vetor nulo então o que vai ser o gradiente da minha função o primeiro termo dele vai ser a derivada parcial de f em relação a x1 que é dada aqui vou derivar em relação a x1 a minha função e o segundo termo aqui do meu gradiente do meu vetor gradiente vai ser a derivada parcial de f em relação a x2 então vou igualar esses caras ao vetor nulo vou ter um sisteminha aqui de equações para resolver então note que o sistema já não linear para ser resolvido resolvendo esse probleminha chegamos aqui em dois pontos primeiro candidato a mínimo seria 4 e 8 segundo candidato menos 4 e menos 8 então você vai pegar fazer o que? agora nesses dois pontos vai calcular a matriz de sena da função e testar eles nesses dois pontos então a matriz de sena é dada aqui a forma que a gente vai ter que calcular ou seja a primeira entrada dela seria derivada segunda de f em relação a x1 depois derivada segunda de f em relação a x2 e assim por diante então aqui a expressão para ela o contrato que se documentar a matriz de sena é sempre uma matriz simétrica que não importa que é a ordem de diferenciação na prática seria que calcular aqui três termos 1, 2, 3 e esse aqui vai ser sempre igual a isso calculada a matriz de sena você vai pegar os dois candidatos a mínimos ou seja os pontos estacionários e testar então a gente tem aqui a reis sena para o primeiro teste e para o segundo e para isso tem que ver fica aí como como uma tarefa para vocês verificarem se a matriz de sena é positiva definida ou semidefinida ou negativa definida e se não responde e escolher se é um ponto de máximo ou mínimo de infecção beleza então o procedimento é sempre esse então notem que para esses probleminhas simples que a gente tem a expressão das funções a gente já vê que pelo menos a derivada de segundo tem que existir tem que ser contínua para a gente conseguir fazer esse procedimento beleza só que na prática a gente não vai ter expressões analíticas para o nosso problema normalmente o que nós vamos ter é a função f que nem a gente tinha aqui vai ter que vir de um código numérico então se a gente for lá nos primeiros slides esse cara aqui as respostas que a gente tinha de alto valores da estrutura vieram de um código definido desse cara aqui é a mesma coisa desse cara aqui é a mesma coisa ou seja a gente não tem expressão fechada nem para f nem para derivadas deles então na prática o que a gente vai ter que fazer é utilizar métodos numéricos para a solução beleza a ideia geral de um método numérico para a solução de problemas sem restrições utilizando os métodos de matemática é o seguinte a gente escolher um ponto no domínio um ponto qualquer e tentar caminhar a partir dele então a gente caminha escolhe um ponto e como a gente quer encontrar sempre o mínimo das funções o que a gente faz a gente tenta sempre descer a ladeira o que vai diferenciar um método de otimização do outro vai ser a forma que a gente vai gerar para tentar descer a ladeira e encontrar um mínimo local beleza então a ideia é a seguinte matematicamente o que a gente vai como é que a gente vai escrever esse negócio de escolher um ponto e tentar descer a ladeira a gente vai escolher um ponto que a gente vai chamar de x0 seria o ponto inicial e gerar uma sequência e a gente espera que essa sequência um dia chegue ao x estrela que é a solução do nosso problema então como funciona o método numérico de otimização quando eu estou em um ponto qualquer eu vou gerar o próximo ponto com auxílio de uma perturbação então a ideia é a seguinte eu estou num ponto xt eu quero ir para o próximo ponto na minha sequência então esse próximo ponto na minha sequência vai ser esse update aqui que a gente vai chamar de delta xt a forma que a gente gera esse delta xt é o que modifica e diferencia um lugar de um do outro normalmente para gerar esse delta xt a gente vai usar a informação df de gradiente df e eventualmente da resina dele no ponto xt beleza então a gente vai gerando esses pontinhos com essa função de update aqui para tentar ir caminhando no meu domínio até um dia a gente espera encontrar aqui o nosso ponto ótimo como é que a gente faz esse update aqui a forma mais simples de fazer o update é utilizando dois elementos o primeiro é a direção que eu vou caminhar e o quanto eu vou caminhar nessa direção então o vetor dt seria para que lado que eu vou caminhar e o coeficiente alfa t seria o quanto que eu vou caminhar nessa direção beleza então a ideia da nossa figurinha eu estou aqui eu vou caminhar para a esquerda ou para a direita então a nossa direção o vetor de direção d vai nos dar essa ou para a esquerda ou para a direita e o alfa seria o tamanho do caminho que eu vou fazer numa dessas direções essa é a ideia básica dele lá beleza? então o algoritmo de otimização não linear para problemas sem restrições é esse você escolhe um ponto inicial seta t igual a zero nesse ponto inicial ou nesse ponto xd você calcula a direção de descida a gente já vai ver mais ou menos como calcular vai verificar a critério de convergência se convergiu o ponto ótimo recebe o teu ponto atual se não continua vai calcular um tamanho de passo para o problema vai fazer a atualização faz a atualização faz t igual a cd t c igual a t mais 1 e volta para o passo 2 no passo 2 vai estar no novo ponto de domínio e assim vai iterando então graficamente o que seria aqui? comecei num ponto inicial vou calcular uma direção de descida a direção de descida o vetor d vai ser um vetor bem na direção dessa linha aqui para o algoritmo que está em preto o tamanho do passo vezes a direção de descida fez o cara sair daqui para cá o algoritmo que está em vermelho fez sair daqui para lá beleza? cheguei no meu novo ponto esse novo ponto calcula o gradiente novamente então para o algoritmo em preto aqui deu essa direção calculo o meu tamanho de passo fez eu andar até aqui e assim por diante então ele está progredindo no domínio caminhando até o ponto ótimo essa é a ideia do algoritmo de otimização o método mais simples que a gente tem para calcular a direção de descida é utilizar o gradiente se vocês lembrarem lá de cálculo vetorial o que é o gradiente de uma função durante uma função ele aponta para a direção de máximo crescimento da minha função como a gente quer minimizar o problema a direção de descida a gente seta como o negativo do gradiente ou seja se o gradiente aponta para a direção de máximo crescimento da função o negativo dele vai apontar para a direção de máximo decrescimento da função e o tamanho de passo mais simples que a gente tem é um passo constante você seta lá um valor da tua cabeça 0,1 0,01 tem métodos bem mais eficientes mas seria o mais simples possível o que que a partir desse algoritmo o mais simples possível o que que existe existe os outros algoritmos que eles vão fazer utilizar formas mais inteligentes de calcular a direção de descina d por exemplo tem o método do gradiente conjugado ele utiliza o gradiente do ponto atual e do ponto anterior para decidir o d então fica mais esperto lá ou métodos de newton que utilizam tanto o gradiente quanto a resenna da função desse ponto e outra e um monte de métodos além desse calcular o tamanho de ponto desculpa calcular o tamanho de passo em cada interação passo constante é o pior que tem só é fácil porque você sabe uma constante mas tem lá n maneiras de calcular esse tipo de coisa então no curso de otimização matemática que a gente tem que é a introdução à otimização a gente vai passar o trimestre desvendando lá todos esses n métodos para calcular a direção de descina e n métodos para calcular um n passo aqui a gente só passa por cima para ter uma ideia do que está acontecendo qual que é uma desvantagem dos n métodos matemáticos fica bem bem fácil da gente enxergar lembrem nessa ideia aqui de gerar o próximo passo com base no gradiente a gente só consegue descer a ladeira a gente nunca consegue subir a ladeira o que isso vai impactar na prática olhem essa função que a gente tem aqui se eu colocar o ponto inicial em x igual aqui a 2,7 mais ou menos utilizando um método de otimização matemática o que ele vai fazer ele só vai ele vai conseguir descer a ladeira então ele vai caminhar aqui para a esquerda até chegar no mínimo local da minha função que a gente tem aqui em torno de 1,8 e 1,9 ele nunca vai conseguir subir a ladeira para chegar nesse ponto de maior interesse que a gente tem aqui beleza então os algoritmos matemáticos eles estão limitados a dado um ponto inicial eles convergem para o ótimo local que está na região de atração desse mínimo essa região de atração dá para considerar como se fosse a gravidade mesmo você coloca uma bolinha aqui ela vai escorregar até aqui ela nunca vai conseguir subir essa ladeira beleza então os métodos de otimização matemática da forma que eu apresentei para vocês eles são o que a gente chama métodos de otimização local beleza o que vai diferenciar uma das grandes vantagens dos métodos heurísticos que a gente vai ver aqui é que eles são métodos de otimização global você vai ver um dos primeiros métodos que a gente vai analisar aí nas próximas aulas eu posso começar aqui esse método vai eventualmente descer mas ele também vai conseguir subir a montanha para chegar num ótimo global do meu problema ou seja o menor valor possível da minha função dominando em análise beleza então a vantagem que a gente vai ter dos métodos heurísticos vai ser a capacidade deles de otimização local ou seja eles não ficam presos em mínimos locais que nem esse aqui eles conseguem se livrar do mínimo local e chegar no mínimo global do problema em análise beleza então aqui é a primeira vantagem que a gente vai ter na aula de hoje a gente enviou duas é a facilidade em lidar com variáveis discretas e agora a capacidade de otimização global eu vou tem lá no no Moodle vou abrir também aqui um códigozinho para dar uma olhada que é um código de otimização com restrições desculpa um código de otimização numérico para otimização sem restrições eles comecem a brincar com eles ali para ver o que está acontecendo e testar ele em diferentes probleminhas aqui que eu estou colocando no no slide para vocês pegarem o funcionamento do código ver como funciona essa estrutura que a gente viu aqui vai ser relativamente parecida com os métodos heuríticos seguir a mesma lógica assim da atualização do variável sair de um ponto para o outro e etc antes de abrir o código que querem fazer perguntas comentários dúvidas fiquem fiquem à vontade e aí e aí e aí E aí Estou abrindo aqui só a tela para abrir o código do MATLAB Se tiverem alguma coisa podem ir falando aí Estou abrindo aqui? 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 que está lá no Moodle, o que ele tem? Tem dois arquivos, um é o algoritmo base e o outro é o f-underline-obj. Ele serve para você minimizar funções, problemas de otimização sem restrição, utilizando esse procedimento que a gente viu, com o tamanho do passo fixo e a direção descida igual ao negativo do gradiente. Então basicamente a estrutura do código é a seguinte, aqui a gente está definindo duas variáveis globais, uma que seria o custo, a gente sempre vai medir o custo como quantas vezes a gente chamou a função objetivo, aqui no caso são funções analíticas que são bem baratinhas, mas por exemplo, se fossem problemas que dependessem do código lá de elementos finitos, quanto menos vezes você chamar, o menor número de vezes chamar o teu código finito, o melhor. Então o custo da otimização é a gente sempre, a gente calcula como o número de vezes que a gente precisou chamar um código numérico, a nossa função objetivo. E o problem seria o número do problema que está implementado aqui em f-obj. Então aqui por exemplo, f-obj é igual a 5, que é uma função em duas dimensões. a função em f-obj é igual a 5, que seria a função f igual a x ao quadrado. Então vai minimizar a função f igual a x ao quadrado. Aqui por ser fácil, coloquei também para plotar, e plotando a solução para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então a plotagem aqui funcionou só para esse probleminha simples. O que a gente vai precisar ter acomodado de entrada no nosso código? Vou colocar aqui no algoritmo de funcionamento. Então o que a gente tem lá? A gente tem que dar para o nosso algoritmo um ponto inicial x0, e como o tamanho do passo é constante, você vai ter que dar lá um alfa, um alfa para o nosso algoritmo. Então olhando para o código aqui do MATLAB, o ponto x0 está como ponto menos 5, e o alfa como 0.05. O que eu esqueci de comentar é o critério de convergência. O critério de convergência pode ser o número máximo de iterações, o número máximo de chamadas da função objetivo, ou uma tolerância no gradiente da função no ponto atual. Então o critério de convergência lembra nosso critério de otimalidade, o que era para o problema sem restrições? Era fazer o gradiente da função em relação a x ser igual ao vetor nulo. Só que numericamente a gente não consegue fazer as coisas serem iguais a zero. Então um critério de convergência é fazer a norma do gradiente da nossa função ser menor do que um valor de tolerância que a gente entrega para o código. Então no nosso caso esse tolg aqui seria a tolerância do gradiente. Então se a norma do gradiente for menor do que 10 elevado a menos 5, quer dizer que a gente pode parar a nossa busca. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos calcular nossa função objetivo e o gradiente dela no ponto x igual a zero. Então a gente chama a função f underline o bj que vai entrar nessa função aqui com o valor de x com o valor de problema igual a 5, ou seja, ele vai avaliar esse cara aqui embaixo. Beleza? Então entra o x zero aqui e calcula o gradiente da função. Voltou lá, atualizou x igual a x zero, fez o verével de contagem t ser igual a zero e começa o processo iterativo. Então enquanto a norma do gradiente for maior do que o nosso valor de tolerância, eu faço o que está aqui dentro, ou seja, eu continuo iterando. Então o que ele faz? Ele faz a direção de descida ser igual ao negativo do gradiente, atualiza o próximo ponto como sendo o ponto atual mais alfa, que é constante, vezes a direção de descida. Nesse novo ponto x, t, ele calcula o valor da função objetivo do gradiente, faz x ser igual a x, t, t é igual a t mais 1. E continue iterando. Beleza? Então, vocês não estão acostumados, um troço que eu acho bem legal aqui no MATLAB é a possibilidade de se colocar nessa bolinha aqui para pausar a execução do código. Então se vocês mandarem executar, ele executa tal bolinha, e vocês vão executando linha a linha com F10. Beleza? Então isso aqui fica legal para desacompanhar o código de cada passo para achar erro, para fazer debug, etc. Então quando eu executei aqui a linha 13, o que ele fez? Ele plotou a função objetivo. Beleza. Então eu mandei segurar esse plot, vai linha a linha. Aqui, se tiver uma função para ele executar, se você apertar F10, ele executa direto, se você apertar F11, ele entra dentro dessa função. Então vocês verem o que está acontecendo. Entra da função, entrou com x igual a menos 5, o problem igual a 5, ou seja, ele vai avaliar lá um problem igual a 5 para a função objetivo. Então o f vai ser menos 5 ao quadrado, 25, e o gradiente de f vai ser duas vezes o x lá, que vai ser no caso, no caso, voltou para o código anterior e vai reiterando. Beleza? Então vai, calcula, faz o d ser igual a menos df, atualiza o próximo passo, a gente saiu de 5, foi para 4,5, menos 4,5, foi, saiu de menos 5, foi para menos 4,5, ou seja, deu um passinho a mais e vai caminhando. Então aqui, se vocês executarem essa linha, que vai acontecer com a figura, ele plotou para o nosso primeiro ponto, saiu de 5, foi para 4,5. Vocês podem fazer para acelerar, colocar uma bolinha aqui, executar tudo direto mais uma vez, saiu agora de 4,5, foi para 4,05. Nossa figura colocou mais um pontinho. Executou até para mais uma vez, e assim ele vai caminhando até o ponto ótimo. Então se vocês tirarem a bolinha de pausa e colocarem no final lá, ele vai executar até parar. Notem que ele foi caminhando até chegar em x igual a zero. Lá em x igual a zero, o que ele considerou como ponto ótimo? O ponto ótimo virou lá, menos 4,5 vezes 10 a menos 6, que foi suficiente para não nos dar a tolerância lá do gradiente. A função objetivo não é zero, um número bem pequeno, 2 vezes 10 a menos 11. O gradiente lá foi alguma coisa na ordem de 10 a menos 6. E nos custou aí 133 chamadas da função objetivo, ou da função f__bj, para encontrar a solução do problema. Beleza? Então a ideia, quem já está familiar com o MATLAB, se familiarizar com o código, o tipo de código eu vou começar a passar para vocês. Quem não estiver muito familiar já vai se familiarizando, é pegar esse código e fazer esses testes aqui. Vou pegar e colocar essa função lá, criar um problema novo com essa função. tentar encontrar o mínimo local dessa função, nesse intervalo, tentar encontrar o máximo local nesse intervalo, ver o que acontece se a tal a x0 é igual a menos 2, e tentar encontrar o mínimo e o máximo local dessa outra função nesse intervalo aqui, que seria aquela função que a gente tinha. A partir desse código aí, a gente vai gerar umas heurísticas diferentes, mas a estrutura vai ser sempre a mesma. Vai ter sempre um while aqui, uma atualização de variáveis, e um plot de resultado ótimo. Isso é bem ambientando com o que a gente vai ver pela frente. Perguntas, dúvidas que se tenham, comentários? Professor, esses 133 seriam os pontos que ele foi descendo, a ladeira ali? Basicamente isso, ele teve que chamar 133 vezes a função para fazer 133 pontos? Exatamente. Essa parte ali do algoritmo, então, foi processado 133 vezes, é isso? Exatamente. Ele fez aquele, olhando aqui para o... para o fluxograma, para o algoritmo em si, ele fez esse loop aqui, 133 vezes. Certo. Professor? Pode falar. O MATLAB é um software pago, não é isso? Isso, é. Tá certo. A gente, como aluno da universidade, a gente tem como ter acesso de forma oficial, alguma coisa do tipo? Eu acho que tem, tem o... Se tiver o VPN da UFSC, tem um... Está na UFSC? Sim, sim. Tá. Sim, sim. Você tem como... como... ter a versão estudante e utilizar ela, assim. Se não é uma procurada no... O MATLAB, UFSC, VPN no Google, deve ter que levar para o lugar onde tem essa opção. Ok, pessoal. Obrigado. De nada. Obrigado. Tinha um outro que eu usava na graduação. Que era... Como é que era o nome dele? Eu ouvi falar no Octave, que é um... Tipo, uma cópia do MATLAB, mas ele é online. Não sei se é a mesma coisa. É, mas ele muda... Acho que alguns comandos mudam ele. Esse que eu vou tentar recuperar. Esse que tinha na graduação era exatamente a mesma coisa. que você estava um ctrl-c no código, colava no outro e ele funcionava. E esse aqui ficou o último... O último curso que eu mantive em MATLAB. Os outros são todos em Python. Daí fica... Fica free, fica mais fácil. O Python, no caso, é free, né, pessoal? O Python é... Aham. Então, se achar esse outro e puder passar. Ah, manda lá, sim. Obrigada. Professor, só um comentário aqui, off-topic. Carolini, você falou na aula de análise não-linear que ia passar o canal do professor de elementos finitos. Tem como você colocar no chat? É... O professor é o professor Rafael mesmo. Se procurar pelo nome dele, aparece no YouTube. É onde ele vai colocar nossas aulas, inclusive. Ah, tá ok. Obrigado pela dúvida. De nada. Só para esclarecer, professor, é que na aula de análise não-linear, o professor...